Olá, sejam muito bem-vindos a mais um intenso, o Intensa Voltou, em pleno janeiro, em pleno calor. Estamos no Rio, 45 graus, eu acho. 46? 50, né? Com sensação técnica. Exatamente. Então a gente precisa primeiro fazer um brinde de volta e apresentar o meu convidado para vocês, né? Hum... Landa de Mendonça, maravilhosa, que eu posso dizer que é uma cantora e atriz, então é o que, gente? Cantriz, não é assim? Então, meu amor, diretamente do Pará, Belém, igual, melhor, não tem? Para o Rio de Janeiro, eu quero que você fale desse projeto lindo que você está fazendo, que é o do empoderamento da mulher, né? Que nós somos divas, mas não somos ainda devidamente tratadas como tal, né? E como que você se considera esse projeto? Como a coisa aconteceu? Fala um pouquinho para o Intensa, meu amor! Então, eu queria agradecer a primeira oportunidade de estar aqui no programa que eu gosto tanto, que me divirto tanto, que é tão bacana de assistir. Queria agradecer, Cátia, por o carinho de estar aqui, dando essa força para a gente. Ah, eu já falei várias vezes, é só uma entrevista que eu gosto, que eu admiro, de verdade. Posso me sentir amada. E o mais ainda vai me ensagando aqui na casa dela, gente, para voltar de férias do programa, tão bem recebida, né? Com cervejinha, desse carinho todo, não tem coisa melhor. Fala do projeto. Então, tudo começou, querido, no final do ano passado, eu vi um anúncio no Facebook de uma amiga minha, que é a produtora do evento, chamada Kika. E ela estava falando lá, cantoras do Rio de Janeiro, por favor, me procure em boxe. É, o que se põe, olha, né? Vamos lá, né? Ela é atriz, geralmente deve ter alguma coisa a ver com o teatro, alguma coisa assim. E um adendo aqui, que ela é esposa de maestro, né? Será que isso interfere? E aí, eu me comuniquei com ela, entrei em contato, eu disse, ó, estou disponível, eu sempre tive vontade de trabalhar com a Kika também, que é uma grande atriz, quem me conhece, escritora também, Kika Ramaui. E falei, quer trabalhar com você, o que você está fazendo? Olha só, a gente está fazendo um evento onde só mulheres vão cantar músicas de cinema, músicas de filme. Divas, né? É um momento muito diva, né? É, exatamente. Mas é um momento, assim, de diva, sem ser aquela musa que é só inspiração. A gente vai lá e... Vai e faz. É a musa atual, né? É. Por isso que eu falei na abertura do empoderamento, ela faz com que a gente se sinta mesmo poderosa. Então, ela falou, e mandou todo o... a ideia do projeto, de que eram mulheres que iriam cantar músicas de filme, que era para eu escolher um filme, que eu gostasse bastante e que eu sentisse vontade de cantar as músicas desse filme. Ai, meu Deus, qual foi? Aí, eu penso, achei uma lista absurda. E eu lembrei, não, na verdade, eu tenho uma relação afetiva com esse filme, que é o Noel, Poeta da Vila. Há muito tempo disse, gente, eu sou meio frustrada, sabe? O que eu queria ter feito, era um filme que eu queria ter feito, mas na época eu morava no pará, não tinha nem como fazer teste, nem nada. E eu sou completamente apaixonada pelo trabalho do ator, que foi o protagonista, Rafa, Rafael Raposo, maravilhoso. E disse, é agora que eu vou acabar com essa posturação. Acabou a posturação, exatamente, é o poder, viu? Sem ninguém saber, na surdina, nem sem falar com o marido, sem nada. É, vou escolher, escolher as minhas coisas. É com os amigos que ela demorou para contar, sabe? Eu estou sabendo há pouco tempo. Fiz o... exatamente, fiz o repertório, aí eu cheguei para o meu marido e falei, olha só, você vai ser o diretor artístico de um show. Quando foi aprovado pela direção do projeto, pela produção. Reparem, ela não convidou ela em Timóteo, isso é o empoderamento da mulher, sua mãe trabalhando, eu estou desde aí, o empoderamento. E aí, se olha só, você vai ser o diretor artístico, ele é? É, é, porque o meu marido é um músico carinho também, com a música popular brasileira, mas não é o que ele faz sempre, né? Ele é, 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 só que ele é muito sério, não. Aí eu comecei a montar, escolher as músicas, a Letícia, que é a minha filha de seis anos, escolheu uma das músicas mais bonitas do repertório. Qual foi? É, Último Desejo. E quando eu estava tudo pronto, eu disse, é isso aqui, eu quero que você faça arranjos para essas tais músicas, eu quero que você toque no violino. E o legal é que nesse trabalho é a primeira vez que nós vamos fazer um trabalho. Alô? Alô? Oi! É a primeira vez que nós vamos fazer um trabalho juntos, de verdade. Isso é muito importante, ó. Entendeu? Assim, dele tocando e eu cantando. Linha 2. Sempre que a gente trabalha, eu estou pelos bastidores, ou fazendo contatos, ou enfim, né? Aquela coisa meio mulher de maestro. Ah, não ser da Olga. Oi? Ah, não ser da Olga. Ah, assim, teve uma ópera que eu cantei, que ele regeu em 2013. Então, já viu, gente, em 2013. Foi, acho que agora vai ser mais completo, né? É, vai ser mais... Só que agora é só, estamos aqui, a gente fica aqui noites, parando noites, pensando em arranjos. E o legal é que o Matheus, ele é muito generoso, ele me deixa dar pitaco, sabe? Ele não me barra, você fala, por que você não começa assim? Por que você não faz assim? Olha que delícia! Então, ela vai falando isso tudo, você vai me arrumar, tá? Qual o defeito desse marido, gente? Olha, tem defeito, né? Tem defeito, tem, tem. Às vezes é muito, deixa eu ver, ele é um fofo. Ah, pachara! É, porque a procura tem uma dose, né? Às vezes ele é fofo ao extremo, então, às vezes é... Iquitantemente... A gente que abusa da procura dele, né? É, bonzinho demais. É, bem bonzinho. Ouviu, né, Matheus? Ouvi, né? Então, é isso aí. E aí, o Matheus gostou, aí chamei os meninos, os músicos, os meus amigos daqui, né? Chamei o Rafael Oliveira, que é um grande violonista, é isso, né? O violonista, que toda vez eu quero falar um violonista. Então, é composto de quantas pessoas, né? Então, nós temos o Rafa no violão, é, Marcelo Amaro no pandeiro, que é também incrível, uma super dica de outro músico maravilhoso, o Kiro Soares. Obrigada, Kiro, pela dica. É, o Adi Francisco na viola de corda, o João Felipe da Fraga no violino e o Matheus também no violino e eu na voz e a participação do Luan de Almeida, que é um ator maravilhoso também, vai representar o Cartola, que é um dos melhores amigos e grandes parceiros do Noel e muito citado no filme. E a Ana Paula Rodrigues, que é a esposa do Rafael, vai fazer a Cid Almeida. Então, tá tudo em família, né? Ai, que barato. Eu sou dessas, que eu gosto. Olha lá o trabalho com a gente que eu conheço, principalmente um trabalho assim, né? É. Em cima da hora, vamos, vamos. É uma delícia. A gente já conhece um ritmo do outro e... Tá calor, tá calor, tá calor, tá calor, tá calor. Ela parece muito Ana Carolina, né, gente? Gente. Ela é muito Ana Carolina, né? Lando da Carolina. Entrou uma coisa no meu olho, tá ardendo, um grau. Sabe, acho que foi uma... Uma lágrima ao contrário. Uma lágrima. Uma lágrima. Você quer um polírio? Não, mas tá ardendo. Mas enfim. É, vamos lá. Cigalos. Cigalos. Ai, obrigada. Cigalos. Cigalos. É tudo. Obrigada. Essa foi uma maravilhosa. Que fofo. E como sem cerveja? Acho que você merece mais uma coisa de cerveja. Acho que não é o do mais. Tá chegando nessa. Nunca o maestro me serviu. Ó, tá vendo? Uh. Uma coisa. Uh. Ele é mesmo fofo. É muito fofo. Ou não se conhece, né? É o extremo da fofura, né, o Matheus? Claro. Eu queria te propor, assim, um bate-bola. Fala uma palavra, você fala o que vier na tua cabeça. Ah, sim. Ai, meu Deus. Cabeça? Eu não vou pegar pesado, não. A pesa é rápida. Música. Ai, meu Deus. Música é... É livro. É uma palavra. É. Papo. Infinita. Família. Amor. Amor. Não é necessário. Deus. Uma possibilidade. Arte. Deus. Vida. Breve. Filhos. Melhor experiência. Teatro. Base. Cinema. Sonho. Dinheiro. Um luxo. Um lugar. Belém. Uma fantasia. Fazer um cruzeiro, sabia? É. A gente pensa a viagem desse sonho, né? É. É uma fantasia. Eu tenho vontade de fazer um cruzeiro. Acho que ninguém sabe disso, meu marido. Entendeu? Um momento. O nascimento das minhas filhas. Uma frase que te defina. A arte existe porque a vida só não basta. Beleza. Beleza. O que é que se entenda pra você? Essa é a Kátia Saúli. Essa é a Kátia Saúli. É porque as pessoas são até contidas. Eu estou, amém. Eu tive um grande presente pra conhecer a Kátia. Porque, assim, eu conheci a Kátia. Mas, depois, a gente teve a oportunidade de se conhecer melhor. É. É um presente. Me apaixonei. Faz um beijo na boca. Então, assim... São, bicho. Tô gostosa. Então, essa coisa é linda. Você tem gatos? Eu tenho dois. Esse aqui é o Otelo. Pegue, pegue o Otelo. Vem cá, com a mão. Ah! E que participante? Esse aqui é o Otelo. É o Gato Intisso. Nunca tivemos um Gato Intisso no programa. É o Otelo. Otelo, dá um tchau, Otelo. E uma homenagem. Oi, Otelo. E eu escolhi. É, meu filho escolheu. Tabiani. Lele. Tchau. Dá tchau, Otelo. Dá tchau, Otelo. Tchau, meu amor. Meu amor, foi lindo estar aqui com você. Você é linda. Te desejo só coisa boa. Sucesso, paz, amor. Você já tem essa base. Você já tem familiar aqui. Você traga muita sorte pro programa. E que o programa te devolva toda sorte também. Amém. Vou dar o serviço da... Pronto pra falar. Por favor. É... Projeto Mulheres Cantam Música pra Cinema. Amanhã, dia 13. Às 20 horas. No espaço Olho da Rua. E eu, abrindo. Entrada a 20 reais. Ó, gente. Não, tá? De graça. 20 dinheiros, por favor. Então, esperamos vocês lá. Quem falar que viu o programa, paga a mesma coisa. Com certeza, né? Mas aí vai ter prestígio da gente. Eu vou mandar um beijo pra quem viu Intensa. É hora de levantar. Levantou a mão aqui. Quem viu a chamada no Intensa. Obrigada. Ah, tudo de bom pra você. Obrigada. Matheus, quer vir aqui dar um beijo? Matheus. Nosso maestro. Esse é o Matheus. Um abraço. Um hotel. Obrigada, viu? Obrigada, gente, Cátia. Nossa, que carinho. Carinho, obrigada. Beijo, gente. Mua!